O SPOR Lisboa e Benfica foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma penalização financeira que ultrapassa os 11.220 euros. As medidas disciplinares foram aplicadas em virtude de uma série de incidentes ocorridos durante o jogo entre Benfica e Sporting de Braga, no último fim de semana, onde os encarnados venceram por 3-1. Destacam-se entre as infrações uma multa de 8.925 euros devido ao lançamento de tochas para o campo, agravada pela reincidência nesse tipo de ocorrências. Adicionalmente, o clube foi multado em 1.020 euros por cânticos ofensivos, dirigidos particularmente ao treinador, com expressões desrespeitosas como o Schmidt vai para o C. Outra multa foi aplicada devido à entrada de objetos não autorizados, incluindo uma faixa exibida pelos adeptos das claques organizadas com a mensagem Presidente. O nosso amor não tem limites. Essa infração resultou numa penalização de 1.275 euros. Para além das multas, o Benfica enfrenta agora um processo disciplinar devido a incidentes ocorridos durante o jogo, especialmente relacionados com o uso de artefactos pirotécnicos.